Eu falei isso? Nem lembro. Bom, antes de mais nada, eu acredito que inovação tem que ser o estado de espírito. Inovação é sempre. Inovar é um verbo. Quando a gente pensa em algo inover e tá feito, já pensou errado, já não vai funcionar. Voltando lá pra trás, o assunto inovação me interessa há muito tempo. Em 1993, faz 30 anos, eu participei de um concurso que a IBM e a Scania fizeram, que o tema era inovação e meio ambiente. Acabei ganhando, como o prêmio foi pra... Era um concurso global, o prêmio foi pra Suécia. Então foi um assunto que tava comigo há muito tempo. E eu já atuava também como investidor anjo em startups aqui no Brasil. Inovação ia acelerar no mundo inteiro, porque havia um movimento global de disponibilidade de tecnologias novas, que eu chamo de tecnologias de base, que permitiriam essa aceleração. Segundo, ia acontecer uma disponibilidade de capital como a gente nunca viu, porque a taxa de juros era muito baixa. Com as duas coisas, inovação ia explodir e eu olhava pro Brasil e falava a gente tá atrasado, precisa fazer alguma coisa. E foi daí que, pra mim, começou a surgir o desejo de fazer alguma coisa pra ajudar o país a se tornar mais inovador. Então, era um momento em que eu acho que muita gente tava começando a tatear esse assunto da inovação. Então, dava pra ver que chegavam no Brasil os primeiros eventos, as primeiras demandas, e começou a ter uma certa convergência. Porque antes os temas eram outros. Então, nas palestras, nos eventos, nos debates, eu diria que ali por 2015, 2016, isso começou a ganhar força. E daí, naturalmente, o que acontece? Especialmente eu e o Alan estávamos fazendo mais palestras falando desses assuntos. E o Ricardo tava cada vez mais interessado nisso, porque ele é um cara assustadoramente antenado. Então, ali ficou claro que essa era uma agenda importantíssima, que profissionais e empresas iam querer se conectar cada vez mais. E é ali que nós sentimos que dava pra fazer algo e que podia ser muito legal. Eu acho que o AAA é um ser em construção ainda, mesmo seis anos depois. A grande origem do AAA lá atrás, ela veio de uma necessidade que eu, pessoalmente, como palestrante, tinha de conseguir estar em mais lugares ao mesmo tempo. A essência era essa, porque eu, na época, tava atuando intensamente como palestrante, viajando o Brasil, América Latina, com uma agenda insana. E a demanda continuava sendo muito maior do que a minha capacidade de entregar. E eu sempre percebi que as palestras que eu entregava e que continuo entregando, hoje num ritmo menor, mas que continuo entregando, elas têm um potencial muito legal de transformar coisas. Tem gente que fala, ah, pô, que transformação uma palestra de uma hora pode proporcionar. Rapaz, eu tenho páginas e páginas de feedback recebidos depois de palestra que mostram concretamente o tipo de transformação que você pode gerar. Eu tenho mensagem de gente que diz que entrou numa palestra pensando em suicídio e saiu com outra perspectiva de vida. É desse nível de transformação que a gente tá falando. E eu queria fazer isso chegar a mais lugares, a mais gente, enfim. E aí, pô, como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu posso me multiplicar como profissional de comunicação nesse aspecto específico de palestras e fazer com que eu possa estar em mais lugares ao mesmo tempo? E aí a solução veio, puxa, vamos pensar numa plataforma que leve conteúdo, que leve conhecimento. E na época o tema inovação era um tema meio que tava surfando uma onda no Brasil. Ele continua surfando essa onda até hoje. Mas hoje tem outras coisas que surgem como os hypes do momento, né? Como, por exemplo, agora a inteligência artificial, o teatro de EPT. Cada ano tem lá os seus hypes. E há seis anos atrás, inovação era um desses hypes. Eu comecei a imaginar como é que isso podia funcionar. Eu lembro muito de uma frase que era vamos tentar fazer alguma coisa na internet, mas sem perder a dignidade. E era uma brincadeira que nós usávamos, mas que é muito verdadeira. Porque, afinal de contas, tem que lembrar um pouquinho antes a internet, e talvez hoje tenha voltado muito pra isso, mas era aquela coisa super performática, o pessoal tendo que ser muito ator ou tendo que ser necessariamente engraçado, causando, sabe? Então nós tínhamos aqueles lançamentos de curso. Um pouquinho antes disso, nós vínhamos aqueles lançamentos de curso, mas sempre com, sabe, algo muito exagerado. E que nós não enxergávamos necessariamente uma entrega de valor sólida. Então, o que acontece? O AAA, na verdade, o nome nasce disso. Não era só a junção das letras, não era só o Amorim, o Alan e o Arthur. Era a junção do conceito do AAA enquanto o rating, ou seja, conceito de qualidade. Então era o seguinte, a convergência era fazer algo online. O modelo de plataforma começava a se desenhar, porque começavam a ter alguns fornecedores no Brasil. Era algo que nós já víamos fora. Então começava-se a falar do conceito de lifelong learning. Então era também uma coisa super recente. E o que aconteceu foi um café, foi uma conversa do tipo como é que dá para conectar essas peças? E aí começa a nascer o tipo, o E. Eu conheci o Ricardo quando eu era diretor superintendente do SEBRAE, ainda na minha carreira executiva. A minha primeira carreira executiva. E uma vez numa feira do empreendedor, o Ricardo contratado para ser o palestrante da feira. E eu todas as noites, essa palestra foi no auditório do Teatro Positivo, foi um auditório gigante em Curitiba, aquele negócio lotado. E todas as noites eu tinha uma fala de abertura, que era uma fala institucional, como diretor superintendente do SEBRAE na época. Mas eu jamais fiz falas institucionais. Então, por exemplo, teve um dia que foi o Serginho Grossman, que foi o palestrante. E eu abri a fala do Serginho Grossman, fazendo uma análise breve, é claro, mas fazendo uma análise do mercado dos jovens e da influência que esse mercado criava na economia brasileira e tal, para dar aquele contexto, para ser uma espécie de aquecimento. E na hora do Ricardo, no dia do Ricardo, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma contextualização sobre a economia dos pequenos negócios, como é que isso impactava a macroeconomia brasileira e do mundo e tal, e abri para ele e ele fez a palestra depois. Aí no final da palestra dele, ali na coxia, ele puxa e tal, prazer te conhecer, não sei o que. Escuta, você é palestrante? Ele me perguntou. Eu falei, não, eu sou só o diretor aqui da instituição. Então, pô, mas você devia ser palestrante. Porque, pô, você fala bem, você tem presença, você tem conteúdo. Pô, eu vivo em eventos de tudo que é tipo, e eu não tenho nem paciência mais para ouvir gente falando, pô, falta de ouvir tanto. Mas, pô, você conseguiu prender a minha atenção. Pensa nisso, cara, você tem potencial para ser palestrante. Pô, legal, eu fiquei com aquilo na cabeça um ano, depois eu saio do Sebrae e viro palestrante. E aí, por uma feliz coincidência, no primeiro evento que eu vou como palestrante profissional, para quem é que eu abro? Ricardo Amorim. Então, isso acabou gerando uma conexão. A partir desse momento, sempre que ele via para Curitiba, eu me oferecia para buscá-lo no aeroporto, para a gente botar o papo em dia. Eu, na época, já estava muito envolvido no ecossistema de startups. E ele queria entrar nesse ecossistema, tanto é que hoje ele tem algumas startups nas quais ele é investidor. Então, isso também acabou gerando um outro link. E aí, pouco tempo depois dessa conversa no tênis com o Arthur, eu vi que o Ricardo ia estar em Curitiba, mandei uma mensagem para ele, pô, Ricardo, posso te buscar no aeroporto? Ah, pode e tal, combinou a hora lá, não sei o quê. Ele entrou no carro e... Ah, tudo bem e tal, como é que estão as coisas? Falei, Ricardo, já ouviu falar em elevator pitch? Já sim. Pois é, então hoje não vai ser elevator pitch, vai ser um ride pitch. Mas você agora entrou no carro, não vai ter como descer até você chegar no hotel, elas vão demorar uns 40 minutos, agora você vai ter que me ouvir. É verdade, o sequestro aconteceu. Pô, você vê que é uma coisa importante, eu tive o Alan Costa de motorista. Fui me buscar no aeroporto, falou, a gente as conhecia, eu tinha, quando o Alan foi diretor do Sebrae, eu tinha palestrado num evento dele, ele palestrou bem em pacas, coisa que muitas vezes em eventos que eu participo, nem sempre isso é verdade, me impressionou e eu falei pra ele, ó, você leva jeito disso aqui. E aí ele falou que depois, foi uma coisa que até pesou pro caminho de carreira que ele acabou levando, enfim, mas a gente se deu bem, e ele falou, ó, Ricardo, preciso te apresentar uma ideia, vou te buscar lá, eu tava indo pra fazer uma palestra num evento em Curitiba, e ele foi me buscar e falou, ó, ó, tem um cara aqui, o sócio tem a questão da, do que seria a ideia da plataforma, e aí, como eu contava antes, que eu já tinha ideia de fazer alguma coisa associada à inovação, as pessoas casaram. Uma analogia legal, né, Alan, Arthur e Amorim, com a ideia de um investimento triple A, um investimento na carreira, no desenvolvimento das ideias ligadas à inovação. Mas eram poucos conteudistas, tanto que nós trocávamos muita ideia com essas pessoas pra entender que plataforma que você tá usando, qual que é o modelo, qual que é a precificação. Daí nós começamos a fazer algumas pesquisas com as pessoas. Puxa, quanto você pagaria se você recebesse diariamente esse tipo de conteúdo? Então, nós fizemos, assim, foi fruto de muito debate, muito teste, e no começo éramos nós, gravando, subindo conteúdo, testando a navegabilidade, então, tudo isso foi realmente feito com, sabe, com muito esforço, porque na época as ferramentas eram bastante precárias, né? Depois que você começou a ter mais ferramentas disponíveis pra poder fazer esse tipo de coisa. Quase ninguém tava pensando nisso naquele momento. Então, é aí que trazer o que tava acontecendo de inovação no Brasil e no mundo dava um choque. Então, a ideia era realmente chocar as pessoas pra que a partir daí o assunto entrava na agenda. e o assunto entrando na agenda, a gente já imaginava, não sabia exatamente como, mas que a gente ia precisar contribuir de outras formas ao longo do tempo, que a gente não sabia quais seriam. Coisa que acabou acontecendo efetivamente. o assunto entrando, Obrigado.